Oi galera, tudo bem com vocês? Aqui é o André, e sejam bem-vindos pra mais um vídeo. Hoje eu tô aqui, vou dublar um mod de Free The Night Funk. Eu sei que lançou a semana 7, mas eu vou dublar o White primeiro. E sim, eu vou ser maluco de dublar a Ballistic. Pra você que não sabe o que é Ballistic, eu acho que é a música final do White. White é o Cabecinha de Bomba. Mano, essa música é muito difícil. Eu não sei o que eu tô fazendo na minha cabeça. Ah, e uma notícia pra vocês. Eu operei o pé, fiz uma extensão de tendão, e vou ter que ficar sem andar por 30 dias. Eu já tô com o gesso, se vocês quiserem eu mando um vidinho pra vocês, comenta aí. Eu quero que você mostre o gesso, sei lá, daí eu mostro pra vocês. Mas enquanto isso, vamos lá. E é a segunda tentativa, tá gente? Eu tentei uma primeira, só que o vídeo parou do nada. Eu vou tentar de novo, vamos ver se vai. Então vamos começar. Por causa que eu tô com pouco espaço no celular, não fica parando nada. Se não der, eu vou deletar mais coisas e eu vou gravar de novo, tá? Então bora começar. O que o moleque idiota anda fazendo nas bandas daqui do Faroeste Natal Nino? Tá bom, você quer briga? É briga que você vai ter. Bebe as câmeras. 3, 2, 1, go! O que tu faz aqui? Só mete o pé e sai daqui. Yeah! Eu sou muito do mal, vou explodir tudo e virar um ganso. E eu vou cagar na cabeça sua como se eu fosse um pombo de maracu. Gente, eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida. Você é feio pra caramba, seu cara de ipiranga. Pai, lambe, chulé, é. Sou explodido do agora, vou vomitar. Lá, 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 lá. Tem um boeiro ali do Among Us, assassino, impotor que vai assassinar você e essa minha, minha e que você chama de namorada. Yeah! O André é bem maluco. Ele vai dublar a balística. É bem maluco. Yeah! É bem maluco. Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yo, yo! Ah, você não tem jeito mesmo. Eu vou ter que dar um fim em você de uma vez por todas. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu já tô cansado. 3, 2, 1, go. Gente, eu nunca vi essa música. Eu não sei cagar porque... Eu não sei o que eu tô falando. Eu sou meio maluco. O André nunca viu essa música. Feito na cabeça do Ovaldo, o Ovaldinho Gameplay que cagou no seu inglês. Cagou, gente? Eu tô falando cagar. Então vai cagar, não matou. Vai, 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 vai. Eu sou uma cabeça de bomba. Essa música talvez seja a pior. Que a balista e propriamente do mal. Vamos cantar e dançar a, 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 a. Cabelo azul ou cabelo laranjinha. Eu aprendi essa música com o Ficalica. Ficalica é o pico. Tá só cara de bumbum. Então vai cagar no macu vai. Fica, eu, eu, não deu pra... Nossa, gente, não deu pra me falar pico porque o ritmo da música não permitiu. Meu Deus. Ah, ah, eu queria falar pico, mas o ritmo da música não permitiu que eu falasse pico. Se essa aqui já tá difícil, imagina. Imagina a balista. Deus do céu, o André tá morrendo aqui. Ele vai cagar na pia do juvineu. Então vem, 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 vem. Lá, 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 lá. Não sei cantar, lá, lá, lá. Não sei lá o quê. Vamos lá. Agora é balista. Caramba. Desculpa por falar tanta coisa de cocô. É meio impróprio. Desculpa. Hum. Ah, 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 ah Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Balistique é muito bom Balistique é muito bom Como é que eu canto isso aqui Meu Deus do céu Ai meu Deus O André é malucão Por que ele foi aceitado Do abalistique Meu Deus do céu Ele é muito cara de bibices Bibices não sei o que é isso Meu Deus do céu Meu Deus do céu A sua namorada até ficou com medo Não consigo cantar Não consigo cantar Pega uma pimenta E come ela Você vai ficar picante E vai tomar refrigerante Meu Deus do céu Como é que cantar Vamos lá Vamos dançar Até a pia acabar Vamos lá doritinhos do mal Vamos comer Pantanal Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tô explodindo Eu tô explodindo Eu tô virando um creeper Eu tô virando um creeper Eu tô virando um creeper Vai explodir Vai explodir Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Isso é muito difícil Imaginar pra quem Imagina pra quem Tá jogando isso aí Boyfriend Tô impressionado Como é que você campanha Esse maluco Ai 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 eu vou chamar Minha mãe Ai 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 Isso aqui é difícil Pra caramba Carambola Meu Deus do céu Como é que faz isso Meu Deus do céu Como é que faz isso aí Meu Deus Tá bom O que que é esse próximo Galera Ah Baliche De novo Ah gente Então isso foi isso aí Espero que tenham gostado Até a próxima Falou e fui Se vocês quiserem Um vídeo mostrando gesso Vocês avisa aí Então é isso galera Tchau Falou e fui